Olá meus amigos, então vocês querem fazer o poema perfeito com o Anatsuki? Beleza, vamos lá então, antes de tudo vamos nas configurações E se o jogo vem em português, troque o idioma para inglês Eu tentei traduzir as palavras, mas elas não encontram associação Então fazer em inglês fica bem mais fácil, pode por mim, vai ficar mais tranquilo Depois de trocarem para inglês, não se esqueçam de ativar aqui a velocidade máxima no text Speed, primeira opção, e marquem as duas no Skip Options Isso aqui vai fazer com que tudo fique muito mais rápido para conseguirmos então este troféu Logo que chegarmos na primeira opção de fazermos o poema, a primeira coisa é salvar Coloquem save, coloquem no segundo local Está garantido que se não aparecer alguma palavra, já podemos voltar no save a qualquer momento E como fazer o poema perfeito para a Anatsuki Vocês estão vendo que nesse minigame a gente recebe uma página de 20 que tem 10 palavras O que precisamos fazer é encontrar as palavras preferidas da Anatsuki Já vou mostrar ela, só dizer mais algumas coisinhas Quando a gente acerta a palavra, a personagem se movimenta, ela dá um pulinho A Anatsuki é a personagem do meio, a de cabelinho rosa As palavras dela são focadas em coisas mais materiais Principalmente materiais, então para quem já manja um pouco de inglês, fica mais tranquilo Estas são as palavras preferidas dela Você pode ver que tem assim, pirulitos, chocolate, doces, né? Coisas mais materiais, então é o que ela é focada a Anatsuki Se não tiver uma das palavras, aí não vai ser o poema perfeito Não vai dar o troféu Se não tiver uma delas, a gente volta A gente bota no load, ele vai voltar para a primeira página Aí a gente tem que encontrar então em todas as páginas Tem que ser todas, ela tem que dar o pulinho Para conseguir então o troféu de poema perfeito Vou pular agora para o final, para as últimas palavras Ao acertar todas as 20, seguindo aquela lista que mostrei Vocês conseguem o troféu de ouro Perfect Natsuki E se tiverem interessados em fazer a platina Desta platina que vai aparecer na tela aí Temos guia completo no canal em um vídeo Link na descrição Venha, vamos colocar essa platina na conta de vocês Muito obrigado, até o próximo vídeo Até mais, tchau, tchau